Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por estar aqui novamente. Você é o nosso grande patrimônio que está fazendo o canal Sofá de Pobre crescer cada vez mais. Claro que somos um nada no contexto. Também não estamos aqui nos comparando a ninguém. Que bom que outros canais tenham milhões de seguidores, de inscritos. A gente quer mais o sucesso deles. Mas vamos aqui, passo a passo, humildemente, crescendo. Não para sermos o maior dos maiores, mas para sermos felizes na companhia de vocês. E esse vídeo aqui, ele está dentro daquilo que a gente sempre se propôs. E você que nos acompanha sabe, né? Sofá de Pobre fala de esporte, fala de política cotidiana. Tem momentos que fala do lado sério. E outros gostam de brincar. Porque a vida, ela é múltipla. Ela não tem uma única face. A gente sabe que tem pessoas que concordam, outras que discordam. Sem problema nenhum. Se você discordar desse vídeo, já vou adiantando qual o conteúdo. Nós vamos zoar. Porém, prática, o saudável grenalismo. Então, concordando ou discordando, deixe o seu comentário aí embaixo. A gente quer conhecer a sua forma de pensar. Mas, por favor, sem ataques pessoais, sem ofensas. É tudo brincadeira. Ser rival não nos torna inimigos. E debate não é embate. Então, vamos falar dos comentários colorados em 2019. Os passados e os futuros. Com relação aos futuros, podem me cobrar no final do ano. Então, vejamos. Começado o gauchão. Eles diziam ser francos favoritos e levantariam a taça dentro da arena. Não deu. No outro dia, que... A gente não está nem aí para gauchão. Quem gosta de gaúcha é prenda. Tá bom. Veio a Copa do Brasil. E a consequente eliminação. No outro dia... Na Copinha. Copinha é coisa para tininho. A gente nunca esteve interessado nessa Copinha. O nosso negócio é o tri da Libertadores. Vem a eliminação da Libertadores. Não. Campeonato da América é bom ganhar. Claro que nós gostaríamos. Mas a nossa prioridade é o Brasileirão. Onde somos franco favoritos. E é um título que não ganhamos há muito tempo. Termina o Brasileirão. A volta olímpica não vem. E o que resta? Restam os comentários de sempre. Grêmio não tem mundial. Grêmio não tem estádio. E se preparem para 2020. O Colorado virá para ganhar tudo. Pois é. Mais um ano. Onde se concretiza a maldição Sacha. Porque quando Sacha pegou a bandeira no beira-rio. Começou a dançar a valsinha dos 15 anos. Zombando do rival. Sendo aplaudido por um estádio lotado. E cercado de risos de colegas. Surgiu a maldição Sacha. Está escrito. Os deuses do futebol não suportam essa arrogância. E falta de respeito. O Internacional. Só dará uma volta olímpica. Fora do circuito gaúcho. No final da década de 20. E não adianta ficar discordando. Me xingando também. Porque nada a não ser a conquista de um título. Irá dizer que eu estou equivocado. Enquanto isso nós gremistas. Nós continuamos convivendo com a realidade. Sabemos que o segundo semestre será complicado. Temos algumas chances. Sim. Estamos no páreo. Sim. Como estão aí. Digamos 15 equipes brasileiras. Mas será difícil. Também a gente sabe. Não fomos enganados. Bolzão ao assumir. Afirmou que entrava para pagar títulos. Não ganhar títulos. E ele nos deu muito mais do que esperávamos. Conseguiu equilibrar as finanças de um clube no passado endividado. E ainda nos deu muitas conquistas para comemorar. Agora o objetivo maior é comprar o contrato de gestão da OAS. Aí sim. Ser campeão é bom? É. Mas não adianta ganhar um título hoje. Se encher de dívidas. E não ter futuro. Aliás é algo que pode acontecer. É. É. Ó. E é por isso, gente. É por isso que vendo o nosso presidente com juízo. Vendo o nosso clube montando uma base. E tendo títulos recentes para comemorar. Que nós, grannistas, vamos tocando. Humildemente. Porque sabemos que arrogância não leva a lugar nenhum. E é por isso que o nosso querido Luan. O Anjinho. O Anjinho só é um personagem. Uns gostam. Outros não gostam. Mas ele tem lá o seu lado divertido. Muitos comentários que faz. Dificilmente alguém consegue desmentir E também ele tem o grande amor pelo seu tricolor Aonde você for, lá eu estarei Eu irei a pé, levando meu amor Eu juro por Deus, se depender de mim Cremo estarei contigo pra te ver campeão Amado tricolor, amado tricolor, amado tricolor Grêmio, 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 grêmio É tricolor, é tricolor, é minha vida, é meu amor É tricolor, é tricolor, é minha vida, é meu amor Grêmio, 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 grêmio E é isso aí Se gostou do vídeo, curta, deixe seu like Se não gostou, faz parte Mas também, nós damos todo o direito pra que você venha com o contraponto O espaço ali embaixo está aberto, como já dissemos E se quiser continuar a receber os nossos vídeos Então, inscreva-se, seja mais um inscrito Ou então, vá até ali no sininho Na configuração Pra ter certeza que todos os vídeos por nós criados Chegarão até você É isso aí Sofá de pobre É uma família Família Tem momentos De paz De alegria De tristeza De brigas Isso é família Isso é a realidade E juntos Brincando e falando sério Tudo no momento certo Nós criaremos um futuro melhor E tornaremos a vida muito mais divertida